E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, nesse domingão dia 14 de abril, vamos aqui pegar a premiação do Squad Battles, tá? Ficamos aí no Elite 1, mais ou menos 50 mil pontos eu deixei, tá gente? Lembrando que eu joguei nas partidas no Internacional e no Profissional, tá? Internacional e Profissional. Uma dica aí para que você chegue a 50 mil pontos, pelo menos fazer 5 gols em cada partida no mínimo, tá? E evitar de tomar gol aí também, tá? Então temos aí 700 XP, 20, 2 mil moedas e 2 pacotes de atletas raros, tá? Então vamos pegar esses atletas raros, vamos abrir o pacote, pegar as coins ali também e agora libera aí para você jogar. Ah, então como eu falei, esse time mais fraco aí eu jogo novamente no Internacional, tá? Mais ou menos fazendo objetivo, né? E pelo menos 5 gols, tá gente? Precisa fazer aí para que você pegue pelo menos 50 mil pontos e ficar no Elite 1, tá? Então vamos lá pegar esse pacotinho ali, os dois ali raros, né? Outros eu vou deixar ali para o Stott, que vai vir na sexta-feira, nessa dia 19, né? Então temos alguns 85, 86, né? Esse aqui de hoje a gente vai abrir, quer negociar, qualquer coisa se vier repetida a gente só manda aí para a venda. Então vamos lá, abrir o primeiro. Lembrando que tem em pacote somente jogadores seleção da semana, tá? É isso aí que vai vir nos pacotes, que vem as cartas especiais. Então temos aqui o Fiki. Se for repetida a gente manda para a venda, né? Também não custa nada, 900k mais ou menos essas cartas aí, né? Tá bem barato aí. E é repetido. Vou mandar ali, depois eu só vendo. Vamos lá para o próximo lá. Próximo packzinho aí, de 12 raros, né? Tá lá no final. Vamos lá, mais um pacote raro. Vamos ver o que vai vir. Não veio seleção de semana, goleiro. 84, bem zoado, né? Esse pacote bem nefado, né? Esperamos aí que nos totes dê uma melhorada nesse pack. Porque tá muito ruim, gente. Então você vai ver que vem 84, no máximo isso aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a premiação aí desse domingo. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.